Professora Mara Rubi aqui. Hoje eu tenho acompanhado nos grupos, nas mídias, recebi várias mensagens de alunos aflitos perguntando sobre a ECAM. Hoje que o Inep divulgou o local de provas, a grande aflição dos alunos nesse dia de hoje é saber como é a ECAM. A maioria deles já sabem que a ECAM é bastante quente à tarde, que é o horário da prova do Enem. E aí a gente volta de novo para a pauta. Gente, a ECAM é sim muito quente. Fazer prova lá não é a mesma coisa de fazer a prova, infelizmente, numa escola que seja climatizada. Infelizmente, não é a mesma coisa. E, né, a grande questão é que sim, a escola ECAM é muito quente, que nós continuamos sem iniciar nossa reforma, que até hoje não foi colocado nenhum tijolo no lugar. Ah, foi assinada a ordem de serviço, tal dia vai acontecer. O plano elétrico até hoje não foi entregue, né, a planilha com a reforma da parte elétrica até hoje não foi entregue. A defesa civil enviou um relatório orientando que a gente isolasse a caixa d'água, porque ela representava um perigo. Está isolada a caixa d'água, mas até hoje, dia 24 de outubro de 2023, nós ainda não iniciamos a reforma da ECAM. A pergunta é até quando? Até quando nós, professores da ECAM, alunos de todos os turnos, não só do turno vespertino, mas com mais ênfase o turno vespertino, os alunos, quantas vezes, quantos anos mais, os alunos que vão estar escalados para fazer a prova do ENEM à tarde na ECAM serão prejudicados pelo descaso do governo que não olha para a nossa escola, que não faz nossa reforma? A pergunta é essa, até quando? Até quando nós vamos ver alunos nos grupos, mandando mensagem, querendo saber, reclamando, lamentando o fato de ter ficado na ECAM para fazer a prova do ENEM? Imagine o que nossos alunos passam. Semana passada, eu senti a falta de três alunos, eles estavam na biblioteca, eles disseram que não tinham condição de assistir aula. E aí, o que é que a gente faz?